Fala galerinha, aqui é o Augusto, mais uma semana, Augusto da The Last Games. Antes de tudo galerinha, não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para chegar as notificações, segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição para vocês todas as redes sociais da loja, tá galera? E vamos lá, vamos começar aí galera, preço top essa semana. Salve galerinha, Jorjão na área, bem-vindo mais uma vez na The Last Games, como o Augusto falou, dá aquele like, aquela compartilhada e como sempre, fazer a promoção da semana, né? Isso aí, tá bom rapaziada. Hoje a loja tá com as adeus repletas. Então vamos lá, não esquece, hein? Segue a gente antes, hein? Seguiu? Então vamos lá hein galera, ó. Começar aqui ó, primeiro, Xbox One S, galerinha, de 1TB ao digital. Rapaziada, corre, prestaço, R$ 999,00, 1TB ao digital. Então corre galera, ó. Xbox One X, rapaziada, prestaço da semana passada, arrebentou, vem, deixa eu ver o videogame que mais vendeu na semana passada, foi um One X, galerinha. R$ 1.299,00, galera. Então corre, hein? E detalhe, esses preços é para pagamento à vista, hein? No Pix ou no dinheiro, hein? Se quiser parcelar, tem parcelado também, a gente faz parcelado até 18 vezes, muda um pouquinho com a taxinha do cartão, mas a gente faz até 18. Fechou galera? Vamos lá, Xbox Series S, galerinha, mais pedido, ó. Tem aqui, e tem aqui com caixa também, ó, para quem quer com caixa, quem não quer sem caixa, que também é mais fácil para carregar aquele pequenininho. Rapaziada, R$ 1.599,00, Xbox Series S, semi novo, hein? E corre, hein, que Xbox vai aumentar, hein, galera? Ah, já deu uma aumentadinha, já, então corre, que os ousados não tem muito, hein? Né não, Jorjeta? Já foi avisado já oficialmente, quando alguém vai subir o preço, hein? Vai ficar bem carinho, já estou avisando faz tempo, já essa informação é verídica. Triste, hein, galera? Vamos lá, ó, agora aqui, Playstation 3, a galera também está pedindo bastante, a gente voltou a pegar de novo, rapaziada. Playstation 3, R$ 799,00. Cheio de jogo, é, já falei, cheio de jogo, com dois controles, galera. Então, correm, fechou? Vamos para o Playstation, que é o carro-chefe aqui da loja, que é o que a gente mais vende. Rapaziada, Playstation 4 Fat, vou manter o mesmo preço a semana passada, que é pre-saço, também está vindo bastante. R$ 1.199,00, hein, galera? Playstation 4 Fat, hein? Playstation 4 Slim de 500GB, R$ 1.399,00. E o de 1TB, R$ 1.499,00, hein, galera? Nossa, a versão... E detalhe, tem uma versão camuflada aqui, hein, quem quiser pegar ele, corre, hein, para pegar primeiro, hein, camufladinho, mesmo preço, hein. E para fechar aqui com chave de ouro, o Monstro, o Playstation 4 Pro. Esse daqui, galera, super preço, hein, R$ 1.899,00, hein, galera? E o bichão está como? Tem até esse daqui, adesivado, num cliente top, hein, mano? Cliente top trocou com a gente aqui, levou do Spider-Man, deixou esse prózão adesivado, ele nem tirou o adesivo dele. Tá bonitão. Ah, galera, então corre, hein. E ele nem jogava, ele nem jogava, o joguinho está zero poeira. Mas é isso, mamãe? É, é que hoje eu estou estiloso, galera, hoje eu estou como, brócolis escuro, com o chapeuzinho do Marinho. Olha lá, Jorjeta. Não, você chama no suíte, chama no suíte, lembra? Vamos lá, galera, aqui o pai é experiência total no suíte, profissional. Vamos começar aqui pelo V2, rapaziada, V2 tem ele semi novo, originalzinho, tá? R$ 1.499,00, semi novo, galera, está até aqui em cima, que demonstração, completinho, hein. E tem também ele, turbinadão, cheio de jogo, cartão de 128, turbinado. Galera, R$ 1.999,00, hein, galera. V2 desbloqueado, semi novo, cheio de jogo, mas cheio, cheio, fechou? Vamos lá. Aí tem também o suíte light, galera, está até aqui, ó. Eu tenho duas pecinhas, tem o turquesa e tem o cinza, rapaziada, R$ 1.299,00, desbloqueado, cheio de jogo, galera, turbinado. E tem do suíte, galerinha, OLED, cheio de jogo, com cartão de 128GB, turbinado, galera. Então, corre, hein, rapaziada, ó. Entenda do suíte, OLED, 256, não é, de 138. E já vai com o Mario Novo, né? E já vai com o Mario Wonder, que é o novo que saiu agora, hein. E o jogo do Sonic também. E o FC24. E o FC24, tudo incluso nele, galera, ó. Cartão de 256, hein, galera, não é 128. R$ 2.899,00, hein, galera, não. Turbinado. E tem também o do Zelda, na mesma pegada, hein. Cheio de jogo, cartão de 256, hein. Aquela pergunta, você consegue colocar joguinhos novos pra quem comprar com a gente? É, galera, e a gente ainda põe os joguinhos na hora pra você ver. Não, não, futuramente, compra hoje, voltar de novo, depois que sair o jogo novo, você consegue dar de brinde? Consigo, roxa, é a gente que põe, é nós mesmo que coloca, coloca na sua frente, rapaziada, ainda. Então é top. Só pra você fazer, é profissional. Tá esperando o que pra vir fazer com o... Não, e o controlinho de Play 5 e de Play 4 jogando no Switch, dá pra jogar? Dá, rapaz, coloca também. Aí é top, hein. Imagina se... Ó, semana que vem, eu vou fazer, eu vou deixar o ligado aqui, e a gente jogando o controle do Play 4 e do Play 5. Dá um couro no Mario aqui. Tá bom, rapaziada? Sim, sim. Sim, sim. Um couro no Mario aí. Mario! Onde eu tinha parado no Switch do Zelda? Então, galerinha, vamos lá. Switch do Zelda, cheio de jogo, 2,56, ultra, ultra turbinado, cheio de jogo, a gente coloca na hora. Já com... Coloca até legenda em português no jogo, se você tem ideia. Top. Daqui a pouco eu vou colocar dublagem. Dublagem é difícil, mas a gente tem, tá? Rapaziada, o do Zelda, 3.099 reais, galera. Com 2,56, hein. Galera, não tem muita peça, corre, o preço tá muito top, tá? Quer dar o seu videogame usado pra pegar um videogame novo com a gente? Pode trazer também. Chama a gente no WhatsApp aí, manda a foto, a gente pega o seu videogame comentado, forma de pagamento, você paga a diferença e leva um novo, hein. Por isso que eu falo. Já se inscreveu? Então se inscreve aí, galera, porque se não se inscreveu, você vai perder só as promoções top, hein. Tá bom? Não é isso, galera. E bora que bora, agora sobrou pra mim, né? Vai lá, Jorge, gente, agora... O que restou? Faz preço melhor aqui, ó. Não faz. Xbox Series Carbo, 1TB, novidade no mercado, 2.790, pronta entrega, hein. Top, com 1TB de memória. Vai aumentar, corre pra pegar o Xbox Series S. Já foi anunciado, vai aumentar. E não é pouco, hein, galera. Então aproveita que ainda tá barato, hein. Xbox Series S, novo, 2049, conforme eu havia falado em vídeos anteriores. Ele tá tendo aquele aumento e vai aumentar ainda mais, infelizmente. Então corre, vem pra cá buscar o seu, antes que tenha esses aumentos. E não... O Xbox Series X com o Diablo, 3.890. A versão com o Diablo. E a versão sem Diablo, 3.590. Vem correndo pra cá buscar seu game. E pra galerinha da Sony, nada... Cheio de novidade na Sony. Eu tenho o PlayStation 5 digital por 3.349. A Sony mandou versões dessa vez agora, né? É, mas tem todas aqui. Tenho o PlayStation 5 versão God of War, 3.890. Tenho o PlayStation 5 com o FC 24, 3.890. Tenho a versão top de linha no momento, que eu já tenho a minha, do Spider-Man. 4.390, já vai com o Spider-Man. E eu tenho a novidade aqui, ó. O PlayStation 5 versão disco, já dois controles oficial da Sony. Chegou essa semana pra gente, galera. O PlayStation 2, dois controles esse aqui, ó. E é oficial, ó. Vem direto na caixa. É bem legal, dois controlezinhos. 3.990. E pra fazer aquele kitzinho, já vem com os dois controles, já agrega já o FC 24. Que quem comprar aqui vai ter um preciinho bacana. 250 unidades na compra desse game do jogo. Pra mais informações, chama a gente no Direct, no WhatsApp e no Instagram. A gente envia pra todo o Brasil. Nós temos nosso site. O endereço tá aqui embaixo. E sem jogo? Não vai falar o preço, não? Eu pulei, né? Pode crer. PlayStation 5 físico. Se eu não quiser culpar com nada, eu quero culpar só com o joguinho mesmo. Já tem um porrada de jogo. Vou comprar pra quê? 3.690, a versão sem jogo, com apenas um controle. E eu pego o seu PlayStation 4, a base de troca. Pego o seu Xbox, pego o seu PlayStation 3. Pra mais informações, o telefone tá aqui embaixo. Rapaziada, pega até o seu Nintendo Wii, rapaziada. Pode trazer, eu pego. Eu gosto de Wii. É, você gosta de Wii, é verdade. Wii, mas Wii é muito top. Eu gosto. E aquilo, pega o seu game, a base de troca, chama a gente via WhatsApp pra fazer aquela pequena grande avaliação. Trabalhamos com entrega na Grande São Paulo, motoqueiro chega na sua casa no mesmo dia. Simples, só basta que dá aquela ligada. Galerinha que não quiser vir no centro, até não recomenda, no caso da Cracolândia, chama a gente no WhatsApp e a gente envia na sua casa. Vamos lá? Isso aí, rapaziada. Tá entendendo? É isso mesmo. E o preço tá top com a Divina Da Neste. É isso aí, rapaziada. Mais uma semana, obrigado aí, mais um vídeo top, hein, rapaziada. Até a próxima semana, não se inscreve, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, no Instagram a gente sempre solta promoção top. Então, dá aquele agradecimento àquela cliente que te elogiou pra caramba no atendimento agora. É verdade, ó, acabei de fazer uma venda agora, rapaziada, no site aqui, a nossa cliente Paula. Paula Morcef. Isso. Fez uma compra agora, ainda falei, nós estamos parando pra gravar o vídeo aqui, fez a compra, ainda agradeceu, falou que é uma honra comprar com a gente, tá vendo? Isso, isso aqui é nosso cliente. Isso que deixa a gente mais feliz e dá mais vontade de fazer vídeo, galera. Teve o cliente Thiago também, que fez uma compra dois anos atrás no Playstation 5, que deu problema, sem garantia, conseguimos resolver pra ele, conseguimos enviar pra Sony e a Sony conseguiu restituir o videogame pro cliente. Então, Thiagão, bom aproveito pro game, você e seu filhote. Esse daí foi legal. E daí dois anos, hein, galera. O cara compra o videogame com dois anos aqui, a gente entrou em contato e conseguiu fazer uma troca pro videogame com o cara, por um novo, hein. Top, hein. Isso aí não é qualquer loja que faz, não. Isso aí não é qualquer loja que faz, não. Tá vendo? Nem na The Lash, que a The Lash é top, tá vendo? Então é isso, galera. Obrigado. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até a próxima, hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho